Passarinho 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 Alegria de viver, tchu, 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 seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir, o rabicho remexer, tchu, 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 joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar. É dia de festa, lança sem parar, e depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar. Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar, porque acaba de nascer, tchu, 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 no seu ninho dançará. Passarinho passará, alegria de viver Tchum 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 Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir O rabicho remexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar Pede a de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchum 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 No seu ninho dançará Passarinho passará, alegria de viver Tchum 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 Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir O rabicho remexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar